Em manifestações dermatológicas, a gente pensa em problemas relacionados, muitas das vezes, com o sistema neurológico. Pode ser que o paciente esteja desenvolvendo alguma coisa que mexa com as suas fibras finas. As fibras finas são as terminações nervosas mais distais, por assim dizer, do corpo. Por exemplo, diabetes pode causar, como primeiro sintoma, coceira pelo corpo. Diabetes, por assim dizer, né? Coceira sem rastrutantes, sem aparecimento de lesões pelo corpo. E as infecções virais podem também afetar, infecções bacterianas, não muito comum, mas virais mais comum, podem afetar também as fibras finas do corpo, causando, então, a coceira. O uso de medicamentos pode também causar a inflamação das fibras finas, causando coceira. A própria hepatite, pacientes que têm aumento de transaminases, aumento de marcadores hepáticos, ou seja, aumento de bilirrubinas, por assim dizer, essas bilirrubinas também podem causar inflamação, irritação das terminações nervosas e levar, então, a coceira. Então, existem alguns casos que podem levar a isso.